Música Você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja Se liga aí que começa mais um Videira News Os grupos de crescimento tem o propósito de fortalecer relacionamentos Nos GCs você tem a oportunidade de fazer amizades saudáveis e aprender mais sobre a Palavra de Deus Participe! Cadastre-se no nosso site Música Neste sábado, dia 5 de outubro, não haverá 13 Mas fique ligado, porque no dia 12 voltamos com tudo Muita adoração, louvô e palavra Coloca na sua agenda e não perde Sábado, dia 12 de outubro, teremos a ação social do Dia das Crianças na nossa igreja Faça parte desse dia Você pode colaborar doando brinquedos e com sua presença Vivendo, amando e servindo com muita alegria Para mais informações procure Suzana Cardoso no final dos cultos Música Quando nós começamos como igreja, nossa visão sempre foi ser uma igreja relevante Gostamos de mudança, gostamos de transformação E a partir desse momento, a nossa igreja tem uma nova marca, uma nova cara Essa cara e essa marca significa relevância, leveza e simplicidade Música Esses conceitos representam o que nós estamos vivendo hoje Fortalecendo a nossa identidade E fortalece aquilo que nós estaremos vivendo nos próximos anos Música A partir de agora, essa é a nossa nova marca É a nossa nova cara Fideira Viver, amar e servir Música Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais Até a semana que vem Música Música Música